Aproveitando o sucesso do evento Grandes Negócios 2, realizado dia 30 do 1, no Hotel Inda, na Barra da Tijuca, Oscar Miller, seio da revista Mais Bonita e da Loha e o News, juntamente com Luciana Lynch, estão promovendo e organizando a terceira edição do evento Grandes Negócios. É mais do que um encontro de negócios, é um business meeting, com feira de negócios, workshop de beleza e um fomentador de cultura com várias atrações, que será realizada dia 8 de maio. Vem para a terceira edição da Grandes Negócios.